O STJ também nega pedido da brasileira Cláudia Cristina Sobral para que fosse suspenso o procedimento de extradição dela para os Estados Unidos. Ela é naturalizada norte-americana e acusada de matar o marido enquanto viveu lá. A defesa alega nulidade do ato do ministro da Justiça que negou o pedido de reaquisição da nacionalidade brasileira apresentado por Cláudia Sobral e diz que ela preenche os requisitos legais para atendimento dessa pretensão e isso poderia impedir a extradição dela para os Estados Unidos. Cláudia Sobral abriu mão da nacionalidade brasileira ao se naturalizar norte-americana em 1999. Após a morte do marido em 2007, ela retornou ao Brasil e buscou junto ao Ministério da Justiça adquirir novamente a nacionalidade brasileira. Suspeita de ter matado o marido, ela é considerada foragida pela justiça norte-americana. No momento, está presa aqui, aguardando a extradição. Ao analisar o caso, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, afirmou que o pedido é mera reinteração de outro mandado de segurança solicitado ainda em 2013 contra a decisão do ministro da Justiça. Naquela ocasião, o STJ declinou da competência para julgar o caso, já que cabe ao Supremo Tribunal Federal deliberar sobre atos do ministro da Justiça em processos de extradição. Na decisão, o STF manteve a perda da nacionalidade e autorizou a extradição para os Estados Unidos. Dessa forma, segundo a ministra Laurita Vaz, já houve exame pelo Supremo da questão tratada no mandado de segurança. O mérito do novo mandado de segurança ainda será julgado pela primeira sessão. O mérito do novo mandado de segurança ainda será julgado pela primeira sessão.